E veio uma mina no face, que é a de ideia torta Falou que queria amor, gostava de buquê de roda Esse é o DJ do galho, ele não dá ideia torta Mas eu dou pra que tá morta, pra que tá brinco, eu dou é peru Mas eu dou pra que tá morta, pra que tá brinco, eu dou é peru Mas eu dou pra que tá morta, pra que tá brinco, eu dou é peru Foi no baile de favela, que tudo aconteceu Fui duvidar do novinho, mas olha no que deu Ele me arrastou pra teta, e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Eu nunca vi ninguém fodendo os pão 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 Veio uma mina no face, que é a de ideia torta Ele falou que que ele amou, gostava de buquê de roda Esse é o DJ do baile, ele não dá ideia torta Mas eu dou pra que tá morta, pra que tá brinco, eu dou é peru Foi no baile de favela que tudo aconteceu Fui duvidar do novinho, mas olha no que deu Ele me arrastou pra treta e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Eu nunca vi ninguém fudendo pão 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 Eu nunca vi ninguém fudendo pão